Então, vamos iniciar aqui. O primeiro passo é colocar a porta de cabeça para baixo. Na verdade, vamos colocar aqui do outro lado, para que possamos primeiro fazer o segundo passo, que é fazer um retângulo ao redor, contornando toda a foto, para que a gente tenha exatamente o mesmo tamanho, um espaço igual. E nesse retângulo é que nós vamos começar a fazer o desenho. Primeiro, vamos cobrir aqui, que é o terceiro passo. Cobrindo o desenho, a gente cobre esse desenho com papel e vai desenhando apenas o que nós estamos vendo. O papel ele evita de você tentar usar símbolos, tentar desenhar um olho, um nariz, uma boca, como você já sabe. Você vai desenhar apenas aquilo que você está vendo. Veja que fica pouca coisa, na verdade, fora para você visualizar e aí você tenta fazer apenas isso. Vai afastando, aos poucos vai mudando o papel de lugar e vai tentando completar o que aparece a partir de então. Você vai continuando, vai aplicando o lápis. Eu estou usando aqui apenas o lápis HB, desculpa, estou usando apenas o lápis 2B, o lápis 2B da Fábio Castel mesmo. E eu vou utilizar esse lápis em todo esse desenho. Então, vou utilizar o outro lápis, apenas esse. Eu vou desenhando aos poucos, devagar, vou afastando o papel. E aí vou fazer desenho sem pressa. O objetivo aqui do desenho não é fazer um retrato realista nessa aula. Pronto, aqui eu vou mudar um pouco de ângulo e vamos continuando. Vamos aplicando sempre o grafite da melhor forma que a gente consegue. Não se preocupe com o que você está desenhando. Simplesmente vai olhando e o que você vê, você tenta reproduzir aqui na folha. Passando, vou para frente, para trás. Vamos aplicando o grafite. Mas tenha sempre parte da foto coberta com papel. Não vá cair na tentação de querer tirar o papel e nem de querer colocar a foto da maneira normal. Mas tenha sempre assim, cabeça para baixo. Lembre-se do objetivo sempre, que é treinar o lado direito do certo. Vamos fazendo aqui essas linhas. Com calma, sem pressa. Vamos fazendo uma a uma. Devagarzinho, dá até para apontar as listas que você está fazendo. Percebe? Vai fazendo até concluir. Veja que eu estou fazendo bem clarinho, né? Faça assim, vá sem pressa. O objetivo não é desenhar rápido. O objetivo é exercitar o lado direito do certo. Então, vá devagar, vá fazendo linha a linha, contando as coisas que eu preciso. Mas vá... Continue afastando mais um pouco o papel e continuando o seu trabalho. Sempre com calma. Procure sempre comparar o seu desenho com a foto. Na verdade, quando eu estou desenhando assim, eu olho mais para a foto do que mesmo para o meu desenho. Dou prioridade a observar. Olhar aonde eu tenho que fazer. Gente, não pensar no que você está desenhando. Sim, é simplesmente copiar o que você está vendo. Vá fazendo com calma. Deixa o lápis correr. No papel. Vai olhando e deixando o lápis correr. Olha, olha, procura olhar. É um exercício de observação para acostumar o seu cérebro a observar sem julgar o que você está desenhando. Desde que essa área aqui é bem negra, então vamos deixar também negro aqui no desenho. Estou usando os dois mesmos. Não mudei de lápis não, viu? As linhas também, né? Vamos escurecer também as linhas do desenho. E aqui dá para ver que realmente a linha é um pouco mais escura. Não tem pressa. Vamos trabalhando aqui com calma, sem pressa. Não tem necessidade de terminar esse desenho logo, escurecendo também essa área. Vamos trabalhando sempre usando o mesmo lápis. Vai reforçando as linhas. Escurece aqui onde é escuro. O desenho tem que ser divertido, então vá fazendo com calma. É como fazer uma viagem. Você tem que curtir a viagem, não somente o destino. Então, vamos lá. Um dia mais escuro você reforça. Vai reforçando. Essas linhas realmente são bem negras, se você observar no modelo. Então vou fazendo aqui. Só aumentei um pouco mais a pressão no lápis. Mas é o mesmo lápis desde o início. Um pouco mais de grafite para reforçar. Vamos aplicar no grafite. Vamos lá reforçar. Mais uma vez. Ó, está ficando mais escuro. Essa área aqui tem algumas manchas claras. Uma cinza clara, outra cinza um pouco mais escura. A gente vai passando aqui o grafite também para tentar deixar igual. Lembre-se que o objetivo aqui não é fazer um desenho realista lindo. Sem exercícios para treinar o lado direito do centro. Portanto, não fique se cobrando se por acaso no final não ficar realmente um perfeito esse desenho. Porque eu acredito que nem esse aqui em meio que eu estou fazendo vai ficar além. O importante não é fazer um desenho perfeito agora. O importante é aprender a visualizar de forma diferente. A ver o seu modelo de forma diferente. Vamos tentar nessa área. Vamos fazer alguns tracinhos curtos. Ó, essa área está bem negra. Então vamos escurecer aqui também. Sempre com calma, sem pressa. Vamos trabalhando. Vou adicionar mais cor, mais tomas, grafite. Esse é o máximo de detalhes que você puder ver. Olha, aqui também vamos dar uma espalhecida. Fica um pouco mais escuro mesmo essa área. É um tom mais cinza médio. Então vamos passar mais uma camada de grafite aqui. Para ficar mais próximo do nosso desenho original. Na foto aqui da foto. Nós damos qualquer cor. E aqui nós vamos aplicar mais alguns pequenos tracinhos de grafite. Com calma. Vamos fazendo com calma. Observe onde tem espaço. Observe onde é mais claro. Onde é mais escuro. São apenas pequenos traços curtos. Que você vai fazendo aqui. Não é de forma aleatória. Observe a direção. Uma hora vai para a direita. Outro traço vai para a esquerda. Vai observando. Lembre-se. Observe mais do que o desenho. Com calma. Vou dar um pouco do papel aqui. Afastar. E nós vamos continuando. Aí um centímetro de cada vez. Só que faça toda a área. Antes de afastar o papel. Mais uma vez. Afastando o papel. E continuando aqui. Aumento um centímetro. Afasta um centímetro o papel. E desenho o papel. Onde for essa área negra aqui. A gente deixa bem escuro. E aqui é onde apenas. Pontinho de lápis aqui. Nós vamos aplicando também. Onde for mais escuro. Eu faço um pouquinho. Onde não for. Não sei. Eu faço lápis mais leve. Para deixar um pouco mais cinza. Mas vai. Vai com o mesmo lado. Não precisa mudar não. É apenas. Um exercício. Não é ainda. Um retrato propriamente dito. Aqui é um pouco mais escuro. Dá para ver na foto. Aqui é bem escuro. Eu vou aplicar também. Mais grafite. Continua. Afastando o papel aos poucos. Afasta mais um pouquinho. Um centímetro. Já está bom. Não precisa afastar muito. Um a dois centímetros. Já está bom. Vai trabalhando. Um centímetro. Um centímetro. Um centímetro. Continue mantendo a calma. Autente concluir de uma vez. Lembre-se do objetivo dessa aula. Treinar. Pular do direito do cérebro. O ideal mesmo seria que você estivesse fazendo... Só olhando eu fazer e você repetindo. Sem ter nenhuma narração. Mas eu estou narrando para que você possa entender o que eu estou fazendo. Mas eu aconselho que você assista novamente sem áudio esse vídeo, né? Continuando. É uma parte pequena de cada vez. Não curte muito o papel. Vai trabalhando devagar. Sempre olhando o que você já fez. Compare com o que tem que fazer. E continue. Aos poucos. Onde for mais escuro, bota um pouco mais de pressão no lápis. Onde for mais claro, você coloca mais leveza na mão. E vai trabalhando assim. Vê se fica bem mais claro. Então vamos aplicar o grafite com mais leveza. Bem escuro, ó. Aplica aqui. Vai observando. E tentando reproduzir o mais fiel que você pode reproduzir. Não só com questão de forma, mas também de panoridade. Por isso que onde for bem negro, você pinta. E onde for cingo, você pinta. Onde tiver claro, você deixa claro. E assim vai aos poucos completando o desenho. E vai afastando. Note que você vai sentir que ficou bem mais fácil fazer do que se você tivesse iniciado Esse desenho sabendo exatamente o que desenhar desde o início. Mas aqui não. Aqui você vai tentar desenhar formas, sombras, nuances. Sem se preocupar realmente o que é o objeto que você está desenhando. Simplesmente vai continuar o seu trabalho de desenho. Com calma. Observando, a gente tem que fazer tons cinza, tons médios. Procure aplicar. Desenha apenas o que você está vendo, tá? O que você não vê, você deixa para lá. Quando afastar o papel. Por enquanto, desenhe só o que está abaixo. Nesse caso, como está de cabeça, para baixo. O que está acima, né? O que está acima do seu papel. Estou com médios, tons claros. Algumas formas. Vai aplicando, vai escurecendo, vai trabalhando. Sempre com muita paciência. Sem pressa para terminar. Tenha pena do que você está vendo. Desenho acima de tudo tem que ser divertido. É para ser, além de profissão, ele pode ser também um hobby, pode ser uma terapia. Então, vá com calma, vá fazendo, devagar, né? Não pense que você tem que fazer um desenho perfeito logo uma primeira vez, não. Então, recomendo até que você repita esse exercício algumas vezes, né? Como qualquer atleta. Quando você entra numa Olimpíada, por exemplo, ele treina, chega a treinar mais de 4 anos. Para participar ali, dependendo da atividade, em questão de segundos. Então, ele treina 4 anos para dar o seu melhor em segundos. Às vezes você está assistindo um jogo de futebol e vê o jogador bater uma falta ali, decisão no ângulo, na gaveta. Mas tem que levar em consideração que ele fica, talvez seja o jogador que fique mais tempo treinando. Nesse tipo de jogada, mesmo depois que todos os outros jogadores já se retiraram do campo, ele continua lá, mais uma hora, uma hora e meia, duas horas, repetindo incansavelmente aquela falta, aquela forma de bater, para conseguir, numa partida, em um lance único que vai acontecer lá, e ele conseguir fazer o gol e dar a vitória para o seu time. Mas ele só consegue fazer aquilo se ele tiver antes treinado, treinado bastante, aquele tipo de cobrança de falta. Então, da mesma forma, considere cada desenho que você faz como um exercício, para o próximo desenho. Não considere realmente como um desenho finalizado. A sua experiência vai vir de resultado de muitos outros desenhos que você vai fazer. E continue trabalhando. Desenhe apenas o que você está vendo. Então, tenha isso em mente. Desenhe em tons mais claros, tons mais escuros. Observe onde é que é bem preto mesmo o seu desenho e pese um pouquinho mais sua mão sobre o lápis. E aonde for mais cinza, você deixa a mão mais leve. Vai fazendo assim o tempo todo. Lembra-se, não se preocupe se o desenho não ficar, na verdade, igual que é a foto. Não é o nosso objetivo aqui nessa aula de hoje. Será nas aulas futuras, mas de hoje não. A aula de hoje é apenas um exercício de coordenação, de visualização, para que você eduque o seu olho a olhar para o seu modelo. Eu acho bem divertido fazer esse exercício. Muitas pessoas podem achar chato. Mas é muito importante que você continue fazendo. Observe que em momento algum eu procurei mudar o ângulo, mudar o papel de local. O papel se mantém o estático do início ao fim. Eu fico toda hora querendo virar o papel para achar o melhor ângulo de desenho. Nesse exercício não, pode até fazer. Quando você estiver fazendo um desenho, uma encomenda para alguém, um retrato para um amigo, um parede. Mas nesse exercício eu quero que você mantenha o papel parado, firme. E mexa apenas nessa folha que está cobrindo o desenho. Muito bem. Sempre um centímetro de cada vez. Sei que a aula parece um pouquinho chata, mas é um exercício fundamental. Portanto, por favor, não pule essa aula. Faça com cuidado. Vai copiando a sua foto, repita várias vezes. Depois experimente fazer esse mesmo exercício usando outra foto, usando imagens mais simples. Não faça muito grande não, para você poder concluir no máximo meia hora, uma hora de trabalho. Eu costumo trabalhar assim, uma hora, meia hora. Até mesmo que eu estou fazendo meus trabalhos profissionais, eu não fico mais do que uma hora desenhando sem intervalo não. Vou fazendo meus intervalos para descansar meu olho, descansar a mão, as costas. E eu sugiro que você já se acostume também a fazer esses intervalos. Isso ajuda a você a visualizar melhor alguns erros, alguns defeitos. Coisa que até nesse exercício aqui eu não vou poder ver, porque eu estou trabalhando sem me preocupar com isso. Eu vou começar aqui e só vou soltar aqui quando eu terminar. Então, acompanhei. Estamos com mais de 20 minutos aqui de trabalho. E vamos continuar. Não se preocupe se realmente o seu desenho vai ficar perfeito. Eu mesmo não estou me preocupando com isso. Bastei ela um pouco do papel. E desenhar novamente mais um centímetro. Vamos fazer o mais parecido com o que eu estou fazendo. Um centímetro e um centímetro, vai dando forma ao seu desenho. É como uma impressora. Se você observar a impressora, eu imprime de linha em linha. Então, nós estamos fazendo mais ou menos um trabalho da impressora. Assista esse vídeo agora sem estar desenhado. Depois você tente desenhar e vá assistindo o vídeo. E vá assistindo o vídeo novamente. Lembre-se que esse exercício aqui é o exercício de uma semana. Então, você não precisa já passar para a próxima aula. Então, você termina aqui e você ainda tem mais dias para fazer de novo. Essa aula aqui deve levar no máximo uma hora para você concluir. Então, dá para você fazer uns 3 a 4 desenhos aí no vídeo durante essa semana. Deve-se do mito do talento, né? Muitas pessoas acham que a pessoa precisa ter talento para fazer tudo. Mas a dedicação, ela vale mais que o talento. Então, se você acha que tem talento e você faz o exercício apenas uma vez, você vai conseguir um resultado. Mas, se você fizer esse desenho 2, 3, 4 vezes, esse exercício, com certeza você vai obter um resultado muito melhor. Então, se você acha que não tem talento, mas você for dedicado e fizer esse exercício 2, 3, 4, até 5, 6 vezes durante essa semana, é capaz de você desenhar muito melhor do que aquela pessoa que, entre aspas, tem o dom, né? Porque eu, na verdade, não acredito muito nessa história de dom. Eu acho que com esforço e dedicação, todos podem aprender a fazer qualquer coisa. Não só o desenho, mas qualquer atividade. Tem várias funções aí, artistas de música, tocando instrumentos, aprendendo idiomas e não aprenderam, não nasceram com esse bom de aprender idiomas, mas aprendem, né? Veja aqui, ó, fazendo alguns traços, algumas linhas. Nunca pense exatamente no que você está falando, pense só em formas. Aqui é um traço para a direita, aqui é um traço para a esquerda, aqui é mais claro, aqui é mais escuro, aqui é uma linha curva, né? Aqui é uma linha oval, aqui é uma linha reta e vai olhando e copiando, vai olhando, copiando e tentando, assim, fazer, concluir a tarefa de hoje, tá bom? Aqui a parte do lápis já está quase acabando. Vamos lá, afasta um pouco mais, realmente está quase chegando ao fim. Vamos concluir. Não vamos preocupar muito se está 100% igual, porque não é o objetivo aqui, nós já falamos bastante sobre isso. O objetivo é somente fazer o exercício para o lado direito do cérebro, um exercício de desenho de cabeça para baixo. Pronto, está quase lá. Daqui a pouco eu vou virar para ver como ficou. Estamos indo aí. Mais algumas tartales. Escolheci um pouco mais aqui também essa área de novamente, eu já tinha escolhecido, mas ficou ainda claro, vamos deixar um pouco mais escuro. Desenho é observação. E aí, será que está ficando bom? Daqui a pouco nós vamos virar para ver, né? Mas agora vamos pegar um pedacinho de papel higiênico e vamos dar uma espalhada nesse grafite aqui, né? Vamos esfumar o grafite. Deixar mais uniforme, né? Tirar os riscos do lápis. Vou aplicar em toda parte, até toda a área aqui eu vou aplicar. Só tentando para deixar algumas áreas brancas, né? Só um pouquinho, essa maioria aqui é assim. Bom, agora com o pincel, que está com o pelo cortado, já expliquei isso para vocês, vou espalhar esse grafite do fundo, porque com o papel não ia clarear um pouco e o pincel espalha sem clarear. Agora vamos virar, né? E aí? Bom, aí já está 100%, vamos dar umas 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 um retópe. Algumas partes ficaram um pouco claras, né? Vou pegar o lápis aqui, vou dar uma esclarecida mais aqui, né? Reforçar alguns pontos, alguns detalhes, né? Aumentar o contraste, né? Entre o claro e o escuro. Então vamos esfumando mais com o papel aqui. Sempre tem alguma área ainda que você pode dar uma reforçada, mesmo depois, e você já desfumou com o papel. Vamos fazendo com calma, observando, olhando o desenho. Lembre-se que sempre de olhar, escurecer aqui essa parte bem escura. Isso aqui também. Vou passar também o pincel aqui. Vou pegar a caneta borracha agora para abrir algumas luzes, né? Vou apagando aqui o pincel, vou tirando as restas de borracha e vou aos poucos aqui, ó. Já ensinei como é que usa essa borracha, lá dos materiais, então eu vou apagando alguns pontos aqui, né? Para fazer isso. No cabelo eu uso a parte chanfrada, né? Assim como se fosse um lápis. para abrir algumas áreas brancas, né? Como se estivesse escrevendo mesmo, fazendo um cisquinho branco com uma borracha. Que é a área que eu achar que é necessário, como aqui, na bola da camisa, estou variando. Tem que observar na foto e vai vendo, né? Onde precisa, onde não. E você vai dar nessa luz, né? Esse claro aí que tinha na foto. Vou tirar um pouquinho mais aqui. Então tá quase aí. É, não tá 100% o desenho, mas tá bom. Vamos assinar ainda. Carlos Damasceno. Assinatura é sempre importante você fazer, né? Então, Carlos Damasceno, 2015. Beleza, aí está o desenho. Espero que você tenha gostado. e também está gostado. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto